Você nunca mais vai relar o dedo em mim de novo Mariquinha O que você está fazendo? A violência não resolve nada Não, mas ele sempre me humilhou Acredite, quem sofre é ele Dois mariquinhas de coração fraco Vocês acham mesmo que por que um nerd me deu um soco na cara? Eu vou parar de atormentar a crianzinha Eu falei que violência não resolve nada, né? Pois é Mas esse caso é a parte Se eu ver você atormentando alguém nessa escola de novo, você vai se ver comigo Quem você pensa que é? O filho do chefe da máfia